Música Convidamos a aberta do Homem Vermelho, Alex Sulu, Tinhazinho Música E o seu aniversário do Homem Azul, rodou um futebol do arte E o seu aniversário do Homem Vermelho, Alex Sulu, Tinhazinho E o seu aniversário do Homem Vermelho, Alex Sulu, Tinhazinho E o seu aniversário do Homem Vermelho, Alex Sulu, Tinhazinho Música 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 4, 4, boa! 1, 2, 3, 4! Vai, vem, vai, vem! Vai, vem, vem, vem! Se para! Segurando demais, galera! Tá segurando demais! 2, 2, 3! 1, 2, 3! Isso! E outra, vai! Solta, Vermelho! Sem segurar! Tem luta aí! Vai, vai, vai! Vai, vai! 1, 2, 1! Vai, Dudu! Vai, Dudu! Vai, Dudu! É, Dudu! É, Dudu! Boa, Dudu! Já passou! Vai, Dudu! Boa, Dudu! Boa, Dudu! Boa, Dudu! Boa, Dudu! Se a destrução, professor! Boa, Dudu! Três para o projeto, professor! Começou! Começou, sem esse sinal! Valeu! É isso, Dudu! Vamos! Vamos, vamos! Vamos, vai! Vamos! Dudu, vai para mim, Dudu! Vamos lá, vamos lá. A blá vai? A blá vai? Fala, olha! Contocon. Marou! Contocon, fermão 대꾸ção Tem cartão Laborator Lá vaiO Obrigado. 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 Você é de uma moto. No último diante, pode desemboty, pode desembota. Aplausos 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 Centro de Campanha Aplausos Cronizando Cronizando Aplausos O maior honey O maior choro do Lucas que precisava ter no território do Pinto.